Fala rapaziada, só uma dicasinha aqui que muitos não sabem, para quem quiser ganhar 90 dias dessa Gun Glove E 50 dias dessa fumaça do campeão aqui, é só vir no site do Orface e clicar aqui, entendeu? É, para quem quiser é uma coisa que tinha gente que não sabia aí, só para dar uma dica para vocês aí Então, é, se esse vídeo de hoje aqui bater 500 likes até 9 horas, eu solto um vídeo extra aí hoje, hein Vou soltar 3 vídeos hoje, então, se bater em galera, vamos ver, show heróis Buraco, boa parece Embaixo, buraco, buraco Pistola, Tiago Não, recarrega aí, PM É, crava aí, crava aí que vai ter que passar aí, só crava aí Pega o glitch, pô É Aí, ó Pode andar, né, ô Lepa Tá com o Pacos, ele tá com o Pacos Tá em choque, tá em choque Tá em choque Ó, meu filho Ó, estrefe um pouco mais longo aí, ó É, assim Aí, ó, toca a bala aí, ó Rei dos clutches Ele fica tão doente Rei dos clutches é sacanagem, né É, acertar, tá ligado, né Rei dos clutches versus rei dos highlights Quem vence Rei dos clutches ganhou, ó, porra É um? Não Por enquanto não, só o sniper aqui atirou e correu É dois, é dois Era o sniper, ele atirou e correu É dois, mano Tá bom, fala uma vez só, desgraça É dois, é dois, é dois, é dois Ó, toma no cu Ah, mano Viu? Sai pro vestido Vai no cara Partiu PM, capa na esquerda Vai Ó o Ronald Vai ele Ah, mano, que mentira, velho Dropei na rua, dropei na rua Dropo, dropo Tô full hit, pai, nice Em cima Em cima, em cima Caralho Na rua Game na rua Em cima Ah, velho, tá muito difícil Peraí que eu tô full hit, pana Peraí que eu tô full hit Na rua Game na, muro Muro Terceira entrada, acho Subiu Já escuro Vocês tão meio bugando, deixa eu escutar, velho Ah, morri Terceira, ó Viu, a causa certa é sempre a do kill Mano, cala a boca, caralho Pra ressar, hein Ah, mano, errei a minha oportunidade de ganhar honra Calma Toma, porra, na cara, velho Tava full hit, velho